Oi gente, nós hoje vamos falar mais uma vez do evangelho, o evangelho desse dia 5 de 12 de 2022 e a gente está aqui sempre mandando o evangelho para vocês todos os dias aí se você gosta de ouvir a palavra de Deus, você se inscreva no canal, toma o sininho do like e faça seu comentário para nos ajudar, beleza? Quem vai fazer a leitura é a minha esposa Maria, tá bom? E agora é com ela, beleza gente? O evangelho de hoje é Lucas 5, 17 a 26 Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude ao Senhor o levava a curar Um homem trazia um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhe a fé, ele disse Homem, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo Quem é este que é assim blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo Porque murmurais em vossos corações o que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda Pois para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa Louvando a Deus Todos ficaram fora de si Glorificaram a Deus e cheios de temor Diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, todos os dias a gente vê coisas maravilhosas que tem aparecido no norte, né amor? Essa maravilha, esse povão que vem aqui sempre visitar a casa da mãe E a gente fica muito feliz de que a gente também poder sempre estar mandando aí também Fazendo a leitura do evangelho do dia E vocês façam seu comentário aí E a gente está sempre aqui mostrando a casa da mãe Isso a gente gosta muito Então a gente está se pedindo de mais um vídeo E amanhã tem mais, amanhã tem mais leitura E tchau Eu adoro você pedir, amor Tchau para vocês E paz no coração de todos Que Nossa Senhora abençoe vocês todos Paz e passe bem, né amor? Sim Então, com a mesma manhã para você Até o próximo vídeo, se eu quiser Tchau gente, fui Fica com Deus, galera Tchau Fui Tchau